Estão dando mole demais, tá dando bobeira? Se dá bobeira vai morrer e eu vou pegar Rank 1. Quer ganhar 400 reais em cartões do Google Play da melhor forma possível jogando? Então confira os jogos que te dão prêmios desse mês. Serão 100 reais para o vencedor de cada jogo e gift card para os que ficarem entre os primeiros. Está esperando o que? Primeiro link na descrição. Fala galera, aqui é Deus, eu sou Oliveira e o game que eu trago para vocês hoje é Survival Royals. Sim filhão, esse game acabou de sair na Play Store e vocês já conhecem ele como Wild, né? Sim, é a mesma versão do jogo que estava em chinês, ficou em inglês e agora está para vocês na Play Store para vocês baixarem aqui no Brasil. Não precisa de maracutaia mais nada cara, é só ir lá e baixar. E esse aqui com certeza é um dos melhores Barrel Grounds que nós temos para Android. É o mais próximo é do PUBG PC porque ele é gigantesco, tem vários modos aqui também, várias coisas, tem neblina, várias armas e o jogo é muito top. Então nós vamos jogar aqui e outra notícia boa que eu tenho para vocês também, o Naruto vs Boruto já saiu e já tem lá no nosso site para vocês baixarem. Vai ter que me play hoje, mas vai ser mais tarde para não matar o meu feed, eu não vou trazer agora, eu trago mais tarde. Mas caso você queira baixar, é só você ir no nosso site na descrição, belezinha? Então vamos jogar aqui, tem que ficar esperto que tem cara demais. Opa, beleza. Opa, tem um cara dando tiro aqui, ó. Olha um cara aqui, ó. Olha um cara aqui, vem. Hum, só uma filhão, só uma. De 12 não tem para ninguém aqui não, hein. De 12 não tem para ninguém não. Uma coisa legal desse jogo, galera, É que, cara, ele está muito próximo mesmo da versão do PUBG de PC por causa do mapa. O mapa é muito grande. Vamos pegar aqui. Vamos ver se a gente acha o colete, eu não tenho colete nenhum. Tem que ficar esperto. Opa. Tem alguém aqui, ó. Galera, eu matei o MTzinho, cara. Ele tinha me matado na partida anterior. Eu fiquei em segundo por causa dele. Ele havia me matado? E eu acabei matando ele aqui agora. Descoate, hein, cara. Descoate. Olha um outro aqui. Olha o outro aqui, bem de boa. Tomou pipoco. Três já foram, hein. Três kills. O MTzinho tinha me matado na outra partida. E o legal também, que eu tenho uma coisa boa a dizer para vocês. Se eu conseguir ganhar essa partida aqui, eu posso ficar em primeiro no ranking, cara. Porque eu estava em segundo. Eu ganhei a primeira partida que eu joguei. Eu já ganhei. A segunda eu fiquei em segundo, que eu estava jogando lá o MTzinho que me matou. E eu conheço o MTzinho. Ele conversa com um amigo direto lá no Twitter. É o Alexandro. O Alessandro, na verdade, ele joga comigo direto. E eu ganhei. Ele ganhou de mim a outra partida. Eu fiquei em segundo por causa dele. Ele até me zoou lá no Twitter, né? Falou, ah, cara, ganhei de sexto. Sacanagem. E agora eu matei ele no comecinho. Desconte, hein. Desconte. Beleza. Então vamos tentar pegar mais armas para a gente ficar mais blindão e tentar ganhar essa partida. E quem sabe a gente não fique no ranking 1 aí, pelo menos no começo, né, cara? Eu jogo raramente porque eu tenho que trazer vídeo para vocês diário. Então não tem como eu jogar e manter o ranking. Mas já que eu comecei aqui bem demais, dá para a gente tentar ficar em primeiro no ranking. O mapa está aqui, está tranquilo. Tá, vamos vazar fora. Vamos pegar um carro aqui porque daqui a pouco o gás já vem. E o que nós vamos tentar fazer? Vamos pegar esse carro e tentar ir para outra área para a gente poder ver se a gente acha colete. Porque eu não tenho nenhum colete. Aí complica para caramba. Vamos andar aqui de boa. Opa. Vamos parar aqui. Vamos olhar aqui se não tem ninguém porque... Aí a gente pega. A gente pega e vê se a gente acha um colete. Porque sem colete é muito difícil jogar esse jogo. Eita. Não quer pular. Vamos ter que dar a volta. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Ai. Ah, você está achando... Ah, moleque. Mais um, hein. Mais um, cara. Nós estamos mitando aqui já. Já matamos quatro. Se a gente continuar assim e ganhar a partida... Tinha um colete aqui. Ah, moleque. Tinha um colete. De boa. Se a gente ganhar a partida... Provavelmente... Nós vamos ficar em primeiro no ranking. Se a gente ficar em primeiro no ranking... Vai ser top demais, hein. Eu tenho que achar uma mochila melhor também. Essa mochila aqui não está dando para carregar mais nada. Vamos vazar fora. Opa. Deixa eu pular aqui. Eita. Pula. Ah, moleque. Beleza. Eu estou com uma arma aqui, galera. Não. Acho que essas armas aqui... É a mesma, na verdade. É a mesma. Deixa eu dar uma bizoiada no mapa. Tandaria salva ainda. Ok. Opa. Mira. Um ruim que não tem como eu pegar mais nada. Por quê? Essa bolsa aqui... Ah, um cara aqui. Ah, um cara aqui. Ah, 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 ah. Cara, os caras estão dando mole demais. Está querendo que eu fique em primeiro mesmo. Está querendo que eu fique em primeiro fácil. Não tem lógica. Vamos pular. Ah, moleque. O cara faz até drift de carro, hein. Faz até drift de carro. Então, vamos pegar e entrar nessa casa aqui. Ah, mais um. Mais um, filhão. Mais um. Os caras estão dando mole, cara. Estão dando mole demais. Está dando bobeira. Se dá bobeira, vai morrer. E eu vou pegar rank 1. Se dá bobeira, eu pego rank 1. Nem que seja por uma vez na vida, né, galera. Porque eu sei que vocês que jogam direto vão ficar... Ah, desse é noob, cara. Não é, velho. Eu não tenho tempo para jogar isso aqui direto. Querendo ou não, eu tenho que gravar vídeo diário para vocês. Não tem como ficar agarrado em um jogo tentando manter rank. Mas se a gente conseguir ficar pelo menos em primeiro um AV só, já está de boa. Matamos 5 nessa partida. E se a gente conseguir ganhar, dá para a gente poder pegar. Porque nós estamos imitando, cara. 5 já. 5. 5 é muito. Deixa eu dar uma desoiada aqui. Opa, o que é aquilo ali? Nossa, cara. Eu jurava que aquilo era um cara. Galera, vamos vazar de novo. Porque o gás já mudou. E se a gente ficar dando bandeira aqui também, a gente vai morrer para o gás. E morrer para o gás é pior do que morrer para a gente, hein. A primeira partida minha nesse jogo, eu morri foi pelo gás. Eu fiquei... Nossa, cara. Em quarto, eu pensei assim, sacanagem. Poderia ter ganhado a partida, mas morri pelo gás. O gráfico do jogo também está bem bonito, né, cara? Marcar aqui, beleza. Tranquilo e calmo. Vamos para o centro. Vamos para o centro. Uma tática que eu sempre uso. Não sei se vocês usam ou se é bom para vocês. Para mim é bom, né, cara? Normalmente eu fico sempre entre os primeiros. Marca o centro. Depois que você estiver com tudo já, né, cara? Estiver com armas boas e tudo, tá? Colete e tudo. Você marca o centro e fica lá, cara. Porque o gás vai fechando. De acordo com o que o gás vai fechando, você vai entrando. Já vamos ficar nessa casa aqui. Esperar, né, cara? Não tem ninguém não. Beleza. Eita, olha o cara. Olha o cara. O cara estava bem escondido, meu. O cara estava bem escondido aqui dentro. Eu dei sorte. Eu dei sorte. Por pouco ele não me mata. A sorte que na hora que ele foi para a janela, eu já meti o pipoco. Galera, o gás está aqui. Mas eu também não posso ficar dando mole nessa casa aqui. Porque essa casa aqui é muito aberta e pode acontecer comigo o mesmo que aconteceu com o cara. Eu... Tem uma outra casa aqui do lado. Mas eu não sei se eu vou para ela. Porque aqui é muito aberto. Se eu ficar dando mole aqui, tem 18 pessoas ainda. Os caras podem chegar por trás e meter pipoco. O cara estava escondido aqui, ó. Eu acho que a melhor opção que nós temos é vazar para aquela casa ali do lado. Vamos para lá. Porque a gente... Lá é melhor. Lá é melhor. Lá o cara só tem como pegar a gente se ele vir de frente. Se vir de frente, toma. Mas está bom. Eu acho que só com isso vai poder ficar em primeiro. Nós já matamos seis. Já matamos seis. Eu acho que dá para ele poder ficar em primeiro. Mas tem que ficar esperto. Tem 12 pessoas ainda. E não vejo ninguém, né? Só tem eu e o cara. Só eu e o cara. Opa! Ah, o cara morreu por gás, velho! Morreu por gás! Ah, moleque! Vencimos! Vencimos a partida! Vencimos a partida. Primeirão. Beleza! Cara! Ah, moleque! Matamos sete, meu! Matamos sete! Foi sete, não foi cinco, não. O quanto é errado. Vamos ver aqui agora no ranking. Ah, moleque! Primeiro lugar aqui. Total kills é minha. 11 kills. Beleza! Já estamos em primeiro aqui. Ah, filhão! Primeiro no ranking aqui, hein? Aqui estamos em terceiro. É, terceiro está de boa, né, cara? Está de boa. E aqui, galera, nós já estamos aqui em primeiro nos dois e primeiro no top 10, meu! Primeiro no top 10 do mundo aqui da nossa região, na verdade, né? Nós estamos jogando no serve. Cara, mítico demais. Merece like e favorito, galera. Então, se você gostou do vídeo, cara, deixa like, se inscreve aí. Eu fui!